Essa vontade foi transmitida há muito tempo e no futuro, algum dia, um homem aparecerá carregando o peso de séculos sobre os seus ombros para desafiar o mundo. Um rei sem uma coroa e que certamente não encontrará o seu lugar em um trono. O seu tesouro está no fim do mundo, mas não pense que é apenas um baú cheio de ouro e joias. Lá você encontrará o sonho dos homens, a vontade herdada e a passagem do tempo. O maior tesouro de todos é a liberdade a ser explorada. O mundo sem barreiras, o dividindo ou companheiros condenados a viverem nas sombras, que todos possam ver o amanhecer como um igual. Quando esse rei sem coroa encontrar aquele tesouro, o mundo será abalado até o seu âmago e ele o encontrará. O One Piece é real, está tudo naquele lugar e se quiserem podem ir buscar. Esta é a grande era dos piratas e no meio do mar da sobrevivência, entre perigos nomeados e outros não catalogados, essa era chegou ao seu ápice, quando por fim os concorrentes ao título de rei dos piratas foram filtradas pelos seus punhos e sangue derramado. Os mais fortes sobrevivem, a pior geração nasce e esses piratas em ascensão ficam conhecidos como os Supernovas. Uma curiosa dualidade ligando o nome a Supernovato e a também a Supernova, um evento astronômico que ocorre durante os estágios finais da evolução de algumas estrelas. Uma verdadeira explosão. Esse é o episódio que animou o capítulo 1000 de One Piece, onde entre todas as estrelas, uma delas vai brilhar mais que todas. Seu nome é Luffy do Chapéu de Palha. Quer saber todos os segredos no melhor episódio de One Piece? Então você tem que falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari aqui com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu acho que estão. Que episódio foi esse? Na minha humilde opinião, o melhor episódio já feito de One Piece. Tem tudo. Cores fantásticas, transições, diálogos belos, emoção. Uma verdadeira montanha russa esse episódio. Você se diverte, você se emociona. Você fica nostálgico. Esse é o episódio 1015 de One Piece, que traz o capítulo 1000 completamente animado. E eu reuni várias informações aqui pra explicar ele completamente pra vocês. Então assiste até o fim. Mas não se emocione, calma. Espera chegar até o fim. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Escrita o Kermão Galáctico, dispara o like. E agora com vocês, tudo sobre o episódio 1015. Então bora lá, pior geração. Vamos começar com uma curiosidade aqui. Que talvez muitos não notem. Se acompanham somente o Anier. Porque os episódios alteram os nomes, tá? Nos capítulos 999 e 1000 do mangá. Foram feitos pra serem conectados entre si as capas desses capítulos. Eles vêm como par. E curiosamente, quando pegamos os nomes dos dois capítulos. Vira algo incrível. O do 999 é o Sake que eu preparo esperando por você. E do capítulo 1000, Luffy do Chapéu de Palha. Vira então o Sake que eu preparo esperando por você. Luffy do Chapéu de Palha. O Sake que eu preparo esperando por você. É um verso do Mangyoshu. Que é uma das mais antigas compilações de poesia japonesa. E nele fala sobre solidão e impaciência de quem espera o retorno de alguém. A preparação do Sake, a bebida divina. Foi então considerada uma bebida mágica. Capaz de proteger alguém que estava longe. Voltando de uma longa espera. E é simplesmente maravilhoso quando você pensa no real significado por trás desses nomes. Já nosso episódio abre com um belíssimo flashback. De Yamato. E esse, talvez o mais belo já feito em toda a série. O ritmo, as cores, os diálogos são difíceis de se acompanharem sem uma lágrima de emoção brotando nos seus olhos. Yamato nos conta um fragmento do que existe no diário de Oden. Que em 20 anos, no futuro, uma nova geração de piratas fortes emergirá e virá para o novo mundo. E esse futuro é exatamente agora. Yamato pensou que Ace seria o líder deles. Mas acabou descobrindo que outro herdaria esse chamado. Quando Ace e Yamato estavam bebendo. E Ace deixou escapar que Luffy disse a ele e Sabo sobre o que ele faria no final do seu sonho. Ace acabou entrando em pânico. E disse a Yamato para não rir do que ele havia dito. Ou ele não a perdoaria. No entanto, Yamato estava em lágrimas. Quando escutou as palavras do que Luffy disse quando era criança. Porque acabou se lembrando que essas palavras são exatamente as mesmas que Roger disse para a Barba Branca e Oden logo após a luta deles. Ace e Sabo realmente acreditavam que Luffy poderia completar esse sonho. Então Roger disse a Barba Branca e Oden a mesma coisa que o Luffy disse a Sabo e Ace. Mas o que exatamente eles disseram? Eu serei o rei dos piratas? Não, isso é simplesmente óbvio. Porque Oda esconderia de nós essa frase que fez seus companheiros rirem. Se lembrem que na época que Roger disse isso. Não existia o título de rei dos piratas ainda. No capítulo 506 do mangá. Shanks diz a Ray Lee que encontrou um garoto que dizia as mesmas coisas que o seu capitão. Luffy nunca se importou com títulos e posses. Ele negou a grande frota ser chamado de imperador porque não almejava nada daquilo. Ele só queria viver as suas aventuras. Roger disse a Ray Lee quando eles se conheceram. O que você diz sobre virar este mundo de cabeça para baixo comigo? O que Luffy e Roger disseram é possivelmente um verdadeiro sonho que Luffy contou aos seus irmãos naquele dia. E percebam como isso é legal? Pois sempre batemos na tecla de como Luffy poderia ser livre se parece que o destino dele já é traçado. Porque por mais que seja apresentado a Luffy, a Mahas e um destino escrito em uma pedra. Ele simplesmente vai ignorar isso e fazer as coisas do seu jeito. Vivendo as suas aventuras. Mas curiosamente a sua aventura vai sempre afunilar naquilo que ele está destinado a ser. O homem que vai virar o mundo de cabeça para baixo. Roger e Luffy, as similaridades entre esses dois não precisam nem mesmo ser destacadas. Porque a jornada de ambos é praticamente igual. Shanks escutou as palavras do seu capitão na voz de Luffy. Ray Lee praticamente enxergou o próprio Roger no garoto. E eu sempre vi Roger sendo um Luffy mais experiente. Mas talvez a coisa mais importante que pode ligar Roger e Luffy é Joy Boy e a sua vontade. Que se inicia lá no século perdido. Ace e Yamato fazem referência ao sonho secreto que Luffy e Roger compartilham. Eu tenho quase certeza que o sonho de Joy Boy se alinha com o que Roger e Luffy disseram. A vontade dos D se conecta a isso e One Piece é a chave. As três coisas que não podem ser interrompidas. O sonho dos homens, a vontade herdada e obviamente a passagem do tempo. Tudo isso se afunila em apenas um objetivo. O sonho dessas três figuras. Talvez seja algo que pareça bobo no início. Mas na verdade tem um significado muito mais profundo quando você analisa o que se passa no mundo de One Piece. Divisão, segregação, escravidão. Existe um livro chamado A Enciclopédia das Coisas que Nunca Existiram. Um livro que detalha mitos. E nele temos curiosamente o mito da divindade Joy Boy. Um homem que personifica a necessidade humana de cantar, dançar e comemorar. Joy Boy sorri perpetuamente frente a todas as fraquezas e cura todos os problemas da humanidade com o som irresistível dos seus tambores. Ele viajou ao Caribe junto de um navio de escravos. Quem escuta a música de Joy Boy é obrigado a dançar e cantar até que tire o manto negro de desespero dos seus ombros. E isso aqui eu creio que revele o que Luffy e Roger disseram. Eles entoaram a vontade dos de nascida lá com Joy Boy. Ambos disseram, eu quero dar uma festa onde todo o mundo está convidado. Muitos não se lembram, mas Ichiro Oda contou o que teremos no fim de One Piece. Uma grande festa está confirmada. Não importa aonde ele vá ou com quem ele esteja, Luffy tem o poder de trazer a felicidade e união às pessoas. Que sejam gigantes, anões, shandias, skypeians, homens peixes, amazonas, fuzileiros navais, piratas, gente comum, animais selvagens. Luffy comemora com todos eles. Luffy com o seu navio de mil sóis. Lough Tale e a localização do One Piece será o local do que deveria ser a maior festa de todas. Uma peça, uma paz se você quiser. Um lugar destinado a unir todas as espécies do mundo e celebrar como iguais. A maior festa do mundo pode ser sonhada por uma criança e por um adulto e inclusive fazer esse adulto rir. Certamente o mundo clama baixinho por isso também. E quando o homem com 800 anos de história nas costas começar a tocar o seu tambor com o seu sorriso crescente, não teremos somente um banquete. A resposta do que acontece já nos foi mostrada. Porque todo o arco de One Piece acaba com um banquete ou uma festa por quem ninguém resiste ao ritmo de um garoto alegre como o Joy Boy. Os mantos negros do desespero caindo aos pés do maior poder dos mares desde o início até o fim dos tempos. O amanhecer é a voz silenciosa da liberdade dizendo que a festa comece. Esse é o sonho de ambos. E essa parte de Amato com lágrimas nos olhos dizendo que nunca riria de Luffy pois um grande homem no diário de Oden disse o mesmo me acertou em cheio. Quando Ace fica surpreso por ter uma pessoa que pensa como Luffy, ele diz que gostaria de beber com essa pessoa. E eu não sei porquê, mas essa parte onde o Ace disse que gostaria de tomar uma bebida com o Roger trouxe um suspiro mais prolongado quando eu vi a cena pois o Roger era um cara incrível. E essa é a ironia de toda essa cena. O Ace odiava o seu pai por causa do que as pessoas pensavam sobre o Roger. Mas aos olhos de alguém completamente imparcial, ele parecia um cara incrível que o Ace teria gostado. E Amato então faz um Vivre Card para Ace e lhe ensina o que ele pode fazer. Inclusive esse é o Vivre Card que Ace deu a Luffy em Arabasta. Para quem não sabe, Vivre Cards são feitos das unhas dos piratas, ok galera? Então eles se despedem esperando que o Vivre Card os reúna novamente. O que nunca ocorreu porque o Vivre Card de Ace foi consumido há dois anos quando ele infelizmente morreu. Uma cena de cortar o coração, a transição de Ace nos braços do Luffy surgindo depois nos braços de Amato é simplesmente genial. Em seguida voltamos ao presente onde Amato explica a Momonosuke o que Oden disse em seu diário sobre como uma nova geração de piratas fortes iria emergir para derrotar Kaido 20 anos no futuro. O legal é que esse episódio acaba confirmando que em Left Hand temos o tesouro ambisse mas também informações proféticas sobre a era atual. E enquanto ela narra sobre essa profecia vemos Luffy chegando ao último andar de Onigashima para descobrir que Kid já está lá com seu fiel companheiro e Lau também usou seus poderes para chegar ao telhado junto de Zoro. Então vemos Luffy, Zoro, Kid, Killer e Lau na frente de Kaido e Big Mom e uma cena difícil de explicar com palavras. Luffy caminha em direção aos dois Yonkous e Kaido e Big Mom tem contas a acertar com a insolência do chapéu de palha. Kaido diz para ele dizer mais uma vez na sua frente o que ele quer se tornar mas Luffy os ignora passa por Kaido e Big Mom sem prestar atenção neles e então se ajoelha ao lado de um Kinemon caído que estava completamente ensanguentado e deitado no chão junto com as outras bainhas vermelhas. Esse é o tipo de cena que se você não se emociona você simplesmente não está mais vivo. Kinemon se sente envergonhado pela sua derrota e diz que não poderá encarar Odeim na vida após a morte. Em um último apelo ele pede então para Luffy carregar o fardo de salvar o ano. Luffy sem pestanejar aceita, afinal era o lar dos seus amigos. Kaido então se prepara para esmagar Luffy por sua insolência e Luffy grita para Lau para ajudar a transportar as bainhas vermelhas para o andar de baixo. Luffy pula e evita o ataque de Kaido e o jeito que o Lau apenas segue o pedido de Luffy sem qualquer hesitação ou resposta assim como qualquer outro Nakama faria é algo emocionante. Isso é o maior poder dos mares em ação o de fazer as pessoas passarem para o seu lado. O Luffy ainda no ar ativa a sua terceira engrenagem então vemos todo o fluxo da sua vontade correndo por todo o seu corpo. Esse é o fardo que Luffy deveria carregar e assim ele o fez carregando e desferindo toda essa vontade em um poderoso golpe. Luffy usa um novo ataque chamado Red Hawk para socar Kaido no rosto em uma das cenas mais incríveis já animadas de toda a série até mesmo o Zoro sorriu ao ver a cena e que cena meus amigos Luffy não está mais léguas abaixo dos Yonkou e mesmo almirantes ele está bem próximo e se eles forem pegos por seus ataques eles se machucam. Outro ponto muito legal é esse novo movimento chamado Red Hawk o Hawk é uma ave mítica e é utilizado na terceira engrenagem em combinação com o Yu-Oh, o Haki de Fluxo é uma versão aprimorada do Red Hawk golpe feito em homenagem ao Ace e me pergunto qual a evolução desse movimento aí nas engrenagens maiores. Luffy declarando ser o rei dos piratas em face de dois Yonkous que acabaram de fazer uma aliança de 40 anos de história com o único propósito de encontrar One Piece é um momento simplesmente icônico talvez muitos não percebam qual importante, especial e emocional essa jornada é para o autor e Tiroda Luffy se declarando o rei dos piratas de vez em quando é mais levado como uma piada do que a série mas desta vez meus amigos é para valer Kaido acabou de vencer nove bainhas que foram inflexíveis na vingança por 20 anos inteiros e um bando de crianças apareceu para desafiá-lo e arruinar os seus planos Kaido deve estar simplesmente furioso e esse episódio toma um sabor especial quando você voltar e reler o primeiro capítulo da série One Piece lá você vai se deparar com o mesmo Monkey de Luffy declarando que ele se tornaria o rei dos piratas logo após atingir um soco em tanto em um rei do mar aqui ele está declarando que se tornará o rei dos piratas após atingir o imperador do mar mas que por acaso também é chamado de a criatura mais forte do mundo e é somente no fim de tudo que entendemos como tudo começou assim como as pessoas que seguem a vontade de Roger tenho certeza que alguém aparecerá para continuar a vontade de Ace você pode erradicar a sua linhagem mas a sua chama nunca morre por muitas eras ela foi passada geração a geração e algum dia carregando o peso de todas essas gerações o homem aparecerá para desafiar este mundo que será abalado até o seu âmago um homem que vai virar o mundo de cabeça para baixo e torná-lo novo a liberdade é um dos dons mais preciosos que o céu deu aos homens nada a iguala nem os tesouros que a terra encerra no seu seio nem os que o mar guarda nos seus abismos pela liberdade tanto quanto pela honra pode e deve aventurar-se em busca delas esse é Monkey de Luffy o homem que vai superar todos isso é One Piece impossível não se emocionar com uma série que traz uma mensagem tão positiva para fora das telas uma mensagem sobre igualdade sobre liberdade sobre você ser uma pessoa melhor não importa se você começa dentro de um barril não importa porque você pode trilhar a sua jornada você tem um ponto final você tem uma última ilha e um tesouro você só precisa cruzar toda ela e no decorrer disso muitas coisas boas vão acontecer começou num barril e pode chegar lá na frente como sendo um salvador como sendo uma pessoa que muda o mundo então essa talvez seja a maior mensagem que One Piece possa trazer para todos os fãs obrigado por ter assistido até a próxima até a próxima